Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, sexta-feira rapaziada sexta-feira é o dia que vocês estão ligados né velho, daqui a pouco é sábado mano, dependendo do horário que você está vendo já é sábado então é o seguinte, hoje o que é a minha intenção na mecânica hoje? a intenção é rebocar um monte de carro mano, vou tentar rebocar todos os carros que eu pegar na rua que estiver muito quebrado eu vou rebocar e levar até a mecânica para poder consertar lá mano, eu quero ver como é que os caras vão reagir deixa eu ver aqui, vou abrir meu carrinho aqui e já vou direto para a mecânica lá mano já deixa aquele like e se inscreve no canal aí, infiote, vambora, vambora vai logo porra, esse carro que compra a sua casa seu trouxa, carro que compra a sua casa seu verme para te ferrar irmão, carro que está mais equipado do que uma Mercedes tio mas eu vou te falar, esse carro aqui é ruim para frear hein, esse golzinho é ruim para frear hein mano nossa senhora velho, vambora, tem que ir lá para a base lá, pegar o caminhão e ir atrás dos caras velho se eu vou conseguir rebocar eu não sei, se eu vou conseguir eu não sei, está começando agora né meu deus, que carrozinho para frear velho vou ter que ficar apertando aqui para fazer drift para ele frear um pouco melhor rapaziada, estou pensando em fazer RP de polícia no MTA, o que vocês acham? deixa nos comentários aí RP de policial a gente já fez um pouquinho né, depois agora eu podia fazer de policial, nunca fiz não velho no MTA, chegamos aqui no local esse cara é maneiro cara eu acho hein, aquele carinha lá, o Zecares que estava no motoclub ele está com a polícia civil se eu não me engano ele falou que tem vaga lá se eu quiser, então se vocês quiserem deixa aí nos comentários a gente já deixou o carro aqui, agora vamos pegar nosso caminhão e vamos atrás do nosso primeiro cliente mano se tiver muito quebrado eu reboco então já fica ciente aí, vamos embora hein vamos ver, vamos ver, vamos ver, tomara que esteja muito quebrado que eu vou rebocar esse carro ah, está ali na frente, vamos ver o que que é tem vários carros, ih, é polícia mano minha, mano do céu, opa, só um segundo de nossa, vontade de rebocar esse carro hein opa, boa tarde senhores policiais boa tarde, tudo bem qual, qual o problema aí, foi o senhor, o carro do seu irmão? eu poderia estar arrumando o... é, o pneu da criatura acabou furando aí ah, correto, deixa eu dar só uma olhada aqui eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço esse policiais, esse mecânico foi outro dia tentou me assaltar roda traseira só, senhor, lá na frente também tem algumas coisas quebradas não, só aqui na frente mesmo, só pra gente poder... só a roda só, né correto, correto, só um segundinho vou acertar a pessoa tranquilo então, senhor, ficou 400 pro senhor ah, que isso, pode perder carinha, está roubando mais que eu oi? 2017 cala a boca aí, o bandido exatamente oh, é que eu te procuro procuro o que, rapaz? você vai ficar preso aí, seu troço valeu, becão valeu, sorte, seu médico, seu policiais seu carro estava inteiro, senão eu tinha rebocado até parece que os caras iam aceitar eu rebocar até porque eles estavam levando o preso ali, também não ia fazer isso não sou idiota, quer dizer, eu sou, né mas não esse tanto aí porra, estão tirando, hein, vou passar por cima do cara que fizer essa merda de novo sou eu que chamei ah, chamou aqui de ninguém, irmão aí, cheguei aqui cadê, mano? oxe, mano, onde você chamou ali, mano? Cadê seu carro? ah você tá ferrado, irmão, vou rebocar seu carro deixa eu ver qual o problema do carro aqui, irmão só um segundinho rapaz, seu carro teve uma perda bastante alta aí, irmão se embora, se embora, se embora eita porra, foi mó pela arma aí de caralho eita, rapaz isso aqui vai dar um trabalho, hein, irmão não, só com certo aí, mano então, a parada é o seguinte, a gente vai ter que rebocar o carro, irmão e cara, rebocar por que assim? é, mano, você tá vendo o que tá acontecendo com seu carro? tem que levar lá na oficina ó, motor tá ruim motor tá ruim e o carro tá todo quebrado, irmão quanto tu cobra aí nele, mano? vamos levar lá na oficina, vai ser barato rapidão, a gente vai lá dar uma mexida rápida nele e já era, pô pode ser então, pode ser demorou então tem carro não? olha só tô arrumado aqui, mano pode entrar, qualquer coisa vocês estão me sequestrando vai lá eita eu que vou fazer, eu não vou ser preso mas ninguém vai parar nós não, velho a gente sou mecânico, porra é mesmo, reboco o carro ali, reboco o carro, vai bora, 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 bora vai cair vai entrar no carro lá, entra no carro lá com o reboco não reboco não, reboco não entra no carro lá, mano, relaxa, relaxa, entra no carro confere nesse cara aqui, mano tranquilo, 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 aí eu falei que dá pra você ficar aí dentro? é que tipo, quando o carro tá na moral dá pra fazer, mano, mas esse aqui tá muito quebrado, velho é, esse aqui tá mais relaxado porra, tá, tipo, vai ser jogado a ribanceira pra cima, velho foi tiro, mano cara, tem um sete meador é, então isso aqui até é bom pra vocês, mano a polícia nem bate com vocês mais, que eu tô rebocando soltou, soltou, vale soltou não, mano, pra mim tá aqui de boa soltou, mano, meu amigo também tá falando aqui, mano oi mecânico, oi mecânico soltou aqui, velho vem cá mecânico, vem cá tá ocupado, tá ocupado calmei, calmei, calmei meu Deus, deixa ele pegar de volta eu tô falando, mano nós tá com o lasque com o vírus na cabeça que isso? pô mecânico, só que você tá destruindo meu carro mecânico seu carro já tá armou, mano tá tão ruim que eu não quero nem ir embora caralho, não tá tendo pra engastar aqui vamo lá, vamo lá, mano solta não, por favor vamo rezar, hein fã vamo rezar a filha Dez mil Pode ser, pô Dez mil? Você quer vender esse carro aqui? Poxa, eu vou dar uma olhada, mano Se eu consertar e ficar de boa, vamos ver Acho que eu não compro não, depois eu revendo esse aqui, fi Vai dar de boa pra falar que você é o melhor mecânico da cidade, pô Ah, sei lá, hein, sei não, hein, irmão Eu pego uns carros aí e deixo do jeito que tem que ficar, tá ligado? Chegamos, chegamos aqui, chegamos aqui Pode arrumar problema, então Exatamente Beleza Deixa eu deixar o carro dos séries aqui Aí, vamos deixar aqui mesmo Pode descer? Pode descer? Pode descer Vamos começar o trabalho, irmão Deixa eu aqui dentro pegar os material, calma aí Vambora, 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 vambora Vamos começar pela parte de trás aqui que é melhor, velho Não, já fala o preço aí, mano Rapaz, calma, calma Vamos consertar, você não tá querendo vender a parada? É, pode ser então Conserta aí, mano Depois vem a facada, tesouro Ó, a parte de trás já parece um carro Ó, tá parecendo um carro, só tá um pouquinho arranhado aqui, né, mano? Não, vai resolver agora pro senhor Acho que você consegue tirar isso aí, mano Mas sim, aí, tá gostando, tá gostando, hein? Parece um carro já, mano Já tá pegando forma A deílto, mano Na canta que tá cidade, mano Eita, agarrei aqui, mano Tô de boa, tô de boa Calma, cara, cuidado de quebrar, cuidado de quebrar Relaxa Abre o capô aí, abre o capô do carro aí Beleza, beleza Pô, não tá dando não, mano, calma aí Acho que eu emperrou em alguma coisa aqui, mano Aí, foi, foi É, que quebrou no motor aí, mano? Rapaz, quase tudo, mano Não sei o que você fez, não, tio Foi, tiro, mano Perforou, entendeu? Aí, quebrou tudo, mano Mas é, as peças é nova, né, mano? As peças, mano Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mano Acho que o carro tá inteiro, hein, deixa eu ver Abre o carro aí Deixa eu ver se a luzinha tá ligando Deixa eu ver se a luzinha tá ligando Deixa eu ver se a luzinha tá ligando Dá ré, dá ré, isso, dá ré Ih, tá agarrado aqui? Calma aí Tá agarrado? Não, tá não, sim Ah, pode crer, pode crer Tá tudo certinho? Tá tudo certinho aí Quer dar a volta aí pra dar uma olhada aí nele, mano? Não sei não, irmão Acho que você não tá querendo vender esse carro, não, tio Tô cometendo no louco É, senhor Tô não, relaxa, mano Vamos falar então o seguinte Como é que vai ficar esse carro aí pro senhor, hein? Motor tava ruim Muita bala tinha dentro do motor Os quatro pneus furados Quatro porta amassada Porta mala É... A parte de trás danificada O capu tava amassado O para-brisa tava quebrado Vou arredondar pro senhor aí Que foi gente boa, tá ligado? Ah... É médio também Tô fazendo desconto aqui Porque tava arredondando pra 35 mil Mas eu vou deixar um pouco mais pra baixo Ai, sim Calma aí Beleza Vai ficar... Tá doido Eu comprei a TPC comendo Quê? Quarenta mil? De boa, mano Quatro e quinhentos, mano Quê? Quarenta mil e quinhentos? Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos, irmão Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Ó, você não tá querendo, mano Eu queria pagar, mano Eu queria pagar Não, a parada é quatro e quinhentos É com você, irmão A conta é dois mil e dezessete Quatro e quinhentos tá caro, hein Quatro e quinhentos Um negócio aí, mano Tá... Três e quinhentos acabou, mano Não posso baixar mais com isso, não Tá caro, filho Tá caro, filho Tá caro Tá não, tá não, mano Seu carro tá todo quebrado, velho Tive que rebocar Ah Não, não caixa nem, mano Porque eu só tô com o milzão aqui, mano Mas eu vou pagar Vamos pagar Vai lá, vai que eu vou atrás aí, de boa Ih, gostei disso aí não, mano Gostei disso aí não, mano Gostei disso aí não, mano Fazer o que, não Vou atrás, caro De boa, de boa Vai lá Tranquilo, tranquilo Consegui rebocar um, pelo menos, velho Nossa, dá muito tempo Rebocar isso aqui, mano Mas o carro do cara Tinha que ser rebocado, velho O cara vai fugir E não vai me pagar Você quer ver, mano Fila da mãe Ah, sei que ele nem ia pagar, não, velho Em 2016, certo? Exatamente Mais um cara ali pra me atender É, é É, é É É, conta Xinghai Beleza, meu Deus Valeu, valeu pela gojeta, irmão Valeu, é nóis aí Tem mais um cara pra atender ali, velho Eita Fecha a porta pra nós aí Valeu Valeu, mano Vamo lá, vamo lá Tem mais um cara pra atender, mano O cara me deu uma gojetinha 4 mil ali O cara conhece o canal, mas ele queria vender aquele carro dele pro 10 mil Aí não, né mano Aí Aquele carro ali era no mínimo, sei lá Tudo vivo, uns 40 Uns 60 mil deve ser, velho Aí não ia dar certo, sei não Se tiver quebrado, muito quebrado, já sabe Eu acho Ô mecânico, ô mecânico, ô mecânico Ô Arrumar a porta aqui pra mim, mecânico Arrumar a porta? Seu pode entrar ali Perto daqueles outros carros ali parados Que eu tenho que consertar um ali também Beleza Dá pra eu ligar para ele Demorou, demorou Demorou Depois de arrumar o carro ali Mecânico Olha os pneus aqui, tá Calma aí, calma aí, calma aí O que é o Fusquinha? Fusquinha, mecânico Só um segundo aí que a prioridade é a polícia aqui, velho E aí Ih, rapaz Ih, vai quebrar, hein, mano Boa tarde, boa tarde, senhores Onde é que tá a outra porta, senhor? O que aconteceu aí, mano? Ela caiu Ih, senhor Aí vai ficar difícil Como é que eu vou botar a outra porta aí, senhor? Não tem essa porta ali, não Dá uma chegada lá no governo lá, né, velho O senhor não botou aqui atrás não a outra porta? Deixa eu dar uma olhada aí Dá uma olhada aí pra nós aí Consegue abrir a parte aí? Ah, tá aqui Pensei que vocês não tinham pegado a porta não De boa Pode fechar isso É, filho Esse cidadão aí Dormiu aí? Tem... Quanto vai ficar isso aí, ô mecânico? Ah, pros senhores que querem dar a polícia aí A gente vai cobrar barato, 800 quanto Beleza Pode fazer aí Baratinho isso aí A conta é 2017, senhor 800 quanto Vou lá tirar lá, meca Deborou Eu tô aqui, mano O carro dos caras aqui Eu tô fudido Opa A mecânica arrumou o fusquinho aqui pra nós Fusquinho aqui, irmão? Qual o problema dele? Fusquinho vai ficar quanto? Vixe, tá com a lataria amassada Tá faltando peça aqui Lataia e vidro aí Ah, como que é fusquinho Vai ficar 400 pro senhor? Pode ser? Tudo, tudo ali? É, só tem duas partes Amassada aqui na frente e a porta Beleza 2017, senhor Qual que é? Qual que é? 2017 500, né mecânico? Muito obrigado, senhor 400, irmão É uma gorjeta Valeu, valeu Aí o fusquinho já de paguei Já de paguei Quem que é sua Ferrari aí? Ih, rapaz Tô vendo que tem alguns amassados aqui na McLaren, irmão É tua, Ferrari? Queria só as duas rodas pra mim ali As duas portas Capua Amortecedor Amortecedor Eu queria só as duas rodas Eu queria só as duas rodas traseiras mesmo Só as duas rodas traseiras? Vou fazer uma promoção pro senhor aí Meuzinho pro senhor Meu carai Filha da puta Milão Não tinha assim, é Cosme e Vanda Cosme e Vanda É diferente Vambora, vambora Mais um cara ali Chamou nós, hein Ih, deu ruim aqui, hein Fala aí, irmão Chamou o mecânico? Arruma um carro lá Arruma que não, velho Ih, rapaz Prova do máximo no motor Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo ali do lado da rua ali, ó? Olha aí, meu, do lado da rua ali Ih, rapaz Aí vai dar ruim pra mim isso aqui, hein, velho Vai ficar caro, hein Vai não, pô Pô, se eu falar pra você É que eu trouxe um dinheiro aqui, mas a gente precisa do... Arruma aí Vamos com nós até o banco ali que eu pago você Pô, vai ficar caro isso aí, irmão Vai ficar caro, pera aí Trabalho perigoso fica caro Mano, não é perigoso Já morreu já Tá tudo livre Ah, tá morreu Mas e aí, mano Tô no meio da troca de tiro aqui Abre o capô aí Não, não, não A troca de tiro já pra acabou Agora é só... É só arrumar só Rapaz, gente Cobram muito caro não, de verdade mesmo Tipo... Que a gente não... Ô, mano Fazer de lado pra nós, pô Estamos parceiros, pô Parceiro... Demorou então Vou fazer pra vocês, pô Só por 1.500 Aê, demorou Tá suave Não, tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Tá suave Tá suave A gente ajudou pra caralho A gente vai chegar aqui no meio do nada Se vem a... A polícia grande tá fudida Tá salvando minha vida, pô Eita, mas aí tô dando até uma... Cobrando barato ainda Não, ajudou pra caralho Fortaleceu já Ah, é, pô Eu tô todo machucado aqui, pô Vê aí, já tá funcionando já Deixa eu ver aqui, pera aí Aê Deixa o capo pra nós aqui Oi Ô, faz o seguinte Faz a transferência lá Vou confiar, hein Qual que é a sua conta mesmo? Não sei 2017, irmão Você tem que estar perto, pô Não, pelo banco não precisa não Não, pelo banco, burro Transferência, burro 1.500, né Não, vou transferir pra você 2.000 Só porque você foi gente boa Demorou? Demorou, demorou Vambora, vambora O cara vai transferir lá pra nós Vamos ver se vai mesmo, né Pô, o cara meter louco ali nos policiais, velho Tinha um cara tombado aqui, velho Esses caras não vão me pagar nem ferrando, mano Vou ter que ir na contramão aqui Tinha um carro capotado ali do outro lado, velho É, o carro tá capotado, mas não tem ninguém aqui Não vai adiantar em nada, né, tio Eu não vou rebocar porque eu não sei de quem é o dono O Detran que faz isso Ixi, sumiu o carro Beleza Tá, vamos pro nosso último, hein Nosso último de hoje, hein Será que a gente consegue rebocar o último? Vamos tentar, vamos tentar Aí, o cara fez, olha lá O cara fez os 102.000, mano Chegando aqui é na garagem de caminhão, velho Garagenzinho de caminhão Vamos ver qual é o problema Ih, tá acabando a gasolina Vamos aqui, pegar aqui Opa Fechou uma mecânica aí Olha o cabelo Olha o cabelo Ih, rapa É daqui, ó Abre pra ver o capô dele Tem posto e cheio de bicuda Ih, rapa O problemão aí Olha o motor como é que tá Deixa eu ver aqui se vai ter completo ou só o motor Motor e o pneu que tá furado Então, tô ligado Tem motor, pneu Deixa eu ver se tem mais aqui Só o motor e pneu Só o motor e pneu mesmo Beleza Como é que fica Deixa eu dar uma olhadinha Qual é o problema do motor aqui, velho Paz, bicho tá fritando, hein, mano Eu achei que é bom, pô Pegar uma velocidade Pode crer Calma aí Deixa eu consertar aqui a roda Então, irmão Vai ficar Pro senhor aí, mano Espera aí que eu vou pegar mais 500 ali no banco Demorou É, guys Terminamos aqui com o caminhãozinho, cara Foi com o caminhãozinho Vai, Mac Que cheio Vai ter mais um problema aí Valeu E quanto valeu A moto aqui, ó A moto? Calma aí Calma aí Rapaz, pra você aí vai ficar milzinho também, irmão Motor, hein Calma aí Passa a conta aí 2017 Opa, manda sua conta bancária aí, pô 2017, irmão Aí, carai, a gente tá ficando bom, hein, mano O DM tá entrando Valeu, irmão Bom trabalho aí Aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like A gente conseguiu rebocar um carro Os caras foram até lá e pagaram aí numa grana Então valeu, falou E até o próximo vídeo E aí, semana que vem que é vídeo de Roleplay MTA, demorou? Roleplay MTA de policial Então deixa aí nos comentários Fui Fade away Afraid I'll hate me satisfied When I see you In my love Where are you now? Where are you now?